Olá, galerinha do canal Rota de São Paulo, como vai vocês? Tudo bem? Tudo bem por aqui, galera? Vocês lembram que no último vídeo eu falei sobre o ET, né? No último ou no penúltimo, já nem lembro mais. Tô ficando louco que esse ET aí, né? Lembra que eu falei que ele ia... tava previsto de pousar em São Paulo, em algum lugar? Previsto pro dia 12, 13, então. Ele já pousou em São Paulo, mas tá uma loucura, coitado. Tô até com dó dele. Eu vou ver se eu consigo encontrar ele, pra ver se eu posso ajudar ele de alguma forma. Porque tá difícil a situação dele. Ele falou que caiu na Ilha das Cabras, lá no litoral. Pelo que eu entendi, a Ilha das Cabras, né? No litoral, não é? Pelo Ibe ali. É... Gabela, eu acho que é por ali, né, galera? Então, aí ele pegou o Cometa, foi parar na rodoviária do Tietê. Aí quando chegou lá, roubaram ele. Tá perdido em São Paulo. Onde será que ele tá? Vamos ver se a gente consegue encontrar ele. Vou tentar ajudar ele, né? Porque é o último vídeo dele aí, que ele postou, hoje. Tá procurando ajuda aí em algum lugar. Tá sem comida, sem dinheiro. Tá dormindo na rua. Onde será que ele tá? Vamos tentar encontrar ele. Vamos ver se a gente consegue encontrar ele. A gente vai tentar trazer pra vocês alguma coisinha aqui. Talvez aí, se a gente conseguir, se eu consigo encontrar, né? Porque São Paulo é tão grande. Beleza, galera? Acompanha nós aí nos próximos vídeos. Fique ligado que eu ainda não tive tempo de soltar o vídeo... Campo de Jordão. Seguem aí na sequência, Campo de Jordão. Mas vamos tentar mostrar pra vocês aí um pouquinho da nossa chegada lá. Beleza? Um abraço pra vocês. Se liga aí no link do canal do ET, bem louco. Um abraço pra vocês. Boa noite. ёмhaft. Tchau. Tchau. O que é isso?